Apoio Estrela Casa Decor Boa tarde, boa tarde Três Lagos, boa tarde meu amigo, boa tarde minha amiga, boa tarde o que? Terça-feira, sua linda, tá chegando na sua casa, tá começando mais um A Casa É Sua, com licença, tô chegando na sua casa, no seu ambiente de trabalho ao vivaço pela nossa TVC HD, canal 13.1, ao vivo também com as nossas páginas no Facebook, tá rolando live por lá, pega esse celular, arroba jpnewsms, arroba cultura e tvc, aproveita pra interagir comigo, pode mandar seu recadinho nos comentários, pode curtir a nossa live, pode compartilhar. Pode compartilhar a nossa live, faz ela chegar pra um montão de gente, mas se você quiser, pode me mandar um WhatsApp, manda um áudio, manda uma selfie, manda vídeo, tô ficando com ciúme do Israel, viu? Você só manda um selfie com o Israel e com a amiga Mari, eu quero selfie comigo também, manda lá, 99669-7152, são os nossos canais abertos pra comunidade, hoje é terça-feira, dia 24 de maio, dia nacional do cigano. E sabe o que mais que é hoje? Hoje é o grande dia, é o dia do nosso primeiro evento aqui em Três Lagoas, o RCN Ação 2022, você já se inscreveu pra concorrer a um dos nossos ingressos? Ó, vai assistindo a casa sua com o seu celular na mão pra fazer o cadastro no nosso portal, daqui a pouco eu te dou todos os detalhes de como é que você vai concorrer a um desses ingressos. Terça-feira é o dia do nosso quadro Ter Saúde, tem bate-papo aqui em casa também sobre educação, tem muita diversão, muito entretenimento, muita informação, então fica aí comigo. Vamos começar pelo nosso quadro Ter Saúde, eu vou pedir pra minha produção rodar a vinheta. Bacana, a gente acompanha agora uma comovente história, a história do seu Reinaldo, um traslagoense que enfrenta câncer na medula e precisa encontrar um doador compatível pra ser transplantado. A filha dele tem feito um trabalho nas redes sociais, incentivando mais moradores a se cadastrarem no Emo Sul aqui da nossa cidade. Eu estive ontem na casa dessa família e conto tudinho pra você como que vive essa família agora em uma reportagem. Vamos acompanhar. O treslagoense Reinaldo convive há dois anos com câncer na medula. No enfrentamento, ele lida com uma rotina que limita e tenta prolongar a vida. Toda semana, a filha dele, a Priscila, acompanha o pai no hospital auxiliadora pra receber transfusão de plaquetas. A coisa que a gente consegue fazer exatamente é fazer a transfusão de sangue e as plaquetas, que baixa muito, né? Toda segunda-feira ele vai pro postinho, faz um hemograma, terça-feira eu levo ele pro hospital. E aí ele toma uma bolsa de sangue e sete de plaquetas. Normalmente é 150 mil pra pessoa, né? As plaquetas têm que ficar. Terça-feira tava 14 mil. E isso é um sinal de alerta? É motivo de preocupação? Sim, claro, porque quando baixa muito, vai até pra UTI, né? Ele não pode cair, pode ter uma hemorragia. O borracheiro já não exerce mais a profissão e tá tentando se aposentar. Sem condições pra trabalhar, ele tem sobrevivido graças a doações de amigos e de familiares. E relembra como foram os primeiros sintomas do câncer. Começou com sangramento no nariz, mas quando começou a sangrar o nariz, sangarra um pouquinho, parava, sangarra, parava. E teve uma hora que derramou, parecia que já tava abrindo a torneira. Aí eu fui no postinho de saúde e ele disse que eu tinha uma veia no nariz que tava, é... Tinha rompido, aí tinha que fazer uma cirurgia por dentro pra cicatrizar ela pra fechar. E não parava de sangrar, era direto de sangrar. Aí eu passava ruim do mal, até que eu cheguei a desmaiar por causa disso, do sangramento. Aí eu ia pro posto, tomava a bolsa de sangue. Aí de lá pra cá eu comecei a procurar médico, que vem daqui, vem dali, vai pro posto, vai pro hospital e procurando saber... E tudo isso sozinho? Sozinho. Por que sozinho? Véi. Teimoso. Ele começou a emagrecer muito e a barriga começou a ficar muito grande. Eu achei estranho, né? E aí eu perguntei, pai, o que que tá acontecendo? Foi quando ele me falou que ele estava com câncer. A família vive uma corrida contra o tempo. Nenhum dos quatro filhos e nem os irmãos foram compatíveis com o seu Reinaldo. Por conta disso, foi que a filha Priscila começou há algumas semanas uma campanha nas redes sociais, convidando os moradores de Três Lagoas a se cadastrarem no Emossu. Qual é o tratamento? O tratamento é a transfusão de medula óssea. Então, se você tem de 18 a 35 anos, procure o Emossu de sua cidade e faça o cadastro, por favor. Um simples gesto seu pode salvar a minha vida e a vida de outras pessoas. A única esperança do meu pai é a medula óssea. Não tem outro tratamento, não tem como fazer químio, não tem como fazer rádio. É só a medula óssea. Nós fizemos um post no primeiro momento, né? Pedindo, porque a única maneira que eu consigo ajudá-lo é fazendo propaganda. Então, nós fizemos esse post. Outras pessoas entraram em contato comigo pedindo o vídeo. E nós montamos um vídeo dele e estamos tentando compartilhar o máximo possível. Achar um doador de medula óssea compatível é difícil. Um em cada 100 mil. Por isso, quanto mais pessoas se colocarem à disposição, mais fácil fica. E fazer isso é bastante tranquilo. Precisa apenas ir até o Emossu para se cadastrar. Lá, será feita uma pequena coleta do seu sangue e, se em algum momento for preciso, o próprio Emossu chama essa pessoa para ser a doadora de medula óssea. A assistente social do Emossu, Jaqueline Rôvari, destaca que ninguém pode ser doador para algum paciente especificamente. O cadastro, que é feito no local, cai num banco de dados nacional. O cadastro da medula óssea é único. Então, você faz uma única vez e você vai atualizando apenas o endereço e telefone de contato. Qualquer pessoa que tenha entre 18 e 35 anos pode ser um captador. Então, ele pode vir, fazer a captação, tirar um pouco de sangue. Esse sangue fica no redome. E aí, assim, a compatibilidade é um segundo momento. Então, ele não é para uma pessoa específica. Ela fica no cadastro. E aí, qualquer, pode ser no Brasil, pode ser fora do Brasil. Independente da questão da compatibilidade, essa pessoa pode doar para qualquer pessoa. Para se tornar um doador de medula óssea, o primeiro passo é se cadastrar no Emossu. Para isso, precisa atender alguns critérios. Entre eles, ter idade entre 18 e 35 anos, gozar de boa saúde e não apresentar nenhuma doença do tipo infecciosa ou hematológica. Em meio a tantas turbulências, tem sido a fé que tem sustentado o seu Reinaldo. O treslagoense que tem o coração dividido entre a esperança e sonhos a serem realizados. Mar. Conhecer a praia. Ah, isso. Mas nunca foi. Nunca. É a fé que está mantendo? Sim. Deus já tem me mostrado muita coisa boa. E eu, através dessa criança que me falou isso, eu acreditei mais ainda. Comovente, né? E olha só, reforçando o que apareceu aí na reportagem, um morador que se sensibilizar com a história e procurar o Emossu de Três Lagoas vai fazer o cadastro para ser doador. Mas, ó, gente, atenção. Essa pessoa, ela não pode escolher para quem vai ser destinada essa doação. É aquela história, né, no fim das contas. Quanto mais gente se cadastra, mais chances de encontrar uma pessoa compatível com o seu Reinaldo. E se você aí de casa não for compatível com o seu Reinaldo, pode ser que você seja compatível com outra pessoa na mesma situação que o seu Reinaldo. Vale a pena ajudar, né? Bom, vamos seguindo aqui o A Casa Sua. Agora eu quero mudar o clima, mudar o assunto, porque antes de chamar o nosso intervalo, eu tenho uma super novidade para você. Um evento que o Grupo RCN está realizando, é o RCN em Ação, que é hoje, terça-feira, dia 24, vai ser lá no Papilão Eventos, aqui em Três Lagoas. Será o RCN em Ação com o Eugênio Moussaki. Quem acompanhou o programa TVC Agora viu que ele participou ao vivo. Foi só uma pequena participação de tudo que está por vir logo mais à noite. Eu estou super ansiosa, com a maior expectativa para esse evento, que, aliás, é um evento daqueles que certas coisas dinheiro não paga. Uma delas é o conhecimento, uma delas é a informação, a educação. Imagina você aí de casa ter a experiência de conhecer de pertinho esse grande profissional, que é o próprio Eugênio Moussaki. Incrível, né? Bom, então, por não ter preço, é que os convites não são vendidos. Você precisa acessar o nosso portal, você pode fazer isso pelo seu próprio celular. Acessa o rcn67.com.br barra rcn em ação. Lá você vai fazer sua inscrição para concorrer aos ingressos do evento. Depois de fazer isso, é só ficar atento, porque se você for um de sorteados, a nossa equipe vai entrar em contato com você aí de casa. E aí, meu querido, minha querida, a gente se vê mais à noite, viu? Bom, antes de eu chamar intervalinho, deixa eu só mandar uns beijos, meu diretor. Vou mandar beijo para algumas pessoas que estão aqui, ó, ligadas na nossa live do Facebook. Quem está comigo é a Laísiane, ligada aqui na nossa live. O Álvaro, o Cícero Neto, a Chará dele, Maria Cícera, dando boa tarde, boa tarde, Maria. E também o Etevaldo Mesquita Rodrigues e a Jane Meira. Beijo para todo mundo que está aí ligado na nossa live. Continua aqui ligado comigo até o final do programa. A gente vai fazer uma pausa. Na volta tem bate-papo e a pauta é educação. Fica por aí. A vida não te dá garantias. Por isso, você deve estar seguro. A Conquista Seguros está há mais de uma década no ramo, com produtos, serviços e profissionais altamente qualificados, que adaptam às suas necessidades. A Conquista Seguros oferece seguro de vida, residencial, empresarial, de automóveis, agrícola e rural. Com grande atuação em diversos estados, a Conquista Seguros trabalha com transparência através de um atendimento personalizado. Conquista Seguros. Realizando e protegendo suas conquistas. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919 1190. Já estamos de volta com a Casa Sul e a gente segue o programa com mais um convidado. Eu vou conversar, estou recebendo aqui em casa o Henrique Regis Jr. Ele que é gestor de relacionamento institucional, corporativo e professor da Unigran. Seja muito bem-vindo aqui em casa. A casa é sua, Henrique. Seja bem-vindo. Boa tarde. Satisfação. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estarmos aqui hoje em Três Lagoas. Um evento de alto nível. Um evento que podemos considerar um nível nacional e internacional. Acompanhando tudo o que vem ocorrendo nessa nova roupagem, nesse novo momento em que o mundo está se reestruturando. Sim, graças a Deus. O Henrique que vai participar da palestra à noite, é um dos nossos convidados. Vai conferir de pertinho o RCN em ação. Vai sentar na primeira fileira que é para não perder nada, né? Estaremos lá, com toda certeza. Mas essa visita especial aqui em Três Lagoas, para o evento de hoje à noite, arrumou um espacinho na agenda e veio aqui em casa. Obrigada, viu? Um prazer ter você aqui. Eu que agradeço novamente. E estaremos sempre que for aí externado esse convite, para estarmos aqui debatendo assuntos pertinentes, que possa agregar conhecimento, trazer um pouco mais dessa nova visão de mercado, que vem ocorrendo no novo mundo. Exatamente. Mundo que nós constantemente se reestilizamos, para que as coisas realmente dentro, não só da educação, mas do mercado de trabalho também, seja altamente competitivo. Assim como o Três Lagoas está se despontando, não só aqui no Mato Grosso do Sul, mas como mundialmente. Fico feliz hoje, onde a gente estava comentando, que a cidade está totalmente cheia, né? Até um pouco mais do que se imaginava. Então, vocês estão de parabéns pelo trabalho. A RCN tem mostrado a sua competência e também a tua preocupação com esse novo momento que nós estamos vivendo. É verdade. A gente aqui no Grupo RCN, a gente até brinca aqui. 2022 é um ano de mudanças, né? 2020, 2021 foram anos mais apreensivos, estagnados. Agora, 2022 é hora de... Vamos trocar a roupa, vamos agir, né? Vamos reagir. Mas eu gostaria de comentar, inclusive, Henrique, que você está de fato de visita aqui em Três Lagoas, porque você vinha de Dourados, né? Então, de repente, o pessoal de casa não possa saber. O Henrique é de Dourados, está passando por aqui. E nessa vinda, veio aqui em casa. Pegando um gancho no que você falou anteriormente, né? Tendências do mercado que a educação precisa também se reinventar para atender essa demanda, né? Vão surgindo demandas de clientes de formas de consumo. A gente precisa também criar essas profissões para atender esses clientes e também profissionalizar essas profissões que vão surgindo. Então, a educação precisa estar sempre antenada e à frente do tempo. Exato. A educação, ela é o montante de mudanças de todo o comportamento da humanidade. Com a educação, você traz à tona as novas percepções. E isso faz com que você se antene aquilo que será daqui para frente o ideal, o propósito, as necessidades, tanto para o ser humano, quanto para também para o mercado de trabalho. Nós, como instituição de ensino, nós nos preparamos constantemente para que esse comportamento, ele seja uma evolução, não só dentro do cenário educacional, mas também para que reflita no comportamento dos seres humanos, das pessoas. Hoje, eu sou diferente do que eu fui há um ano atrás. Antes da pandemia, se avaliava um tipo de perfil de cenário. Eu faço parte de uma profissão que ela se ramificou hoje em mais de 20 áreas de atuação distintas. E se eu não me especializar e buscar conhecimento muito mais amplo, eu não seria, no mercado de trabalho, uma mão de obra altamente competitiva. Porque hoje, a formação, ela é apenas uma porta de entrada para as ocupações que existem de N formas distintas. E por isso que a instituição, a Unigran, ela faz parte desse contexto educacional e profissionalizante, formando pessoas altamente competitivas e que têm a visão para um mercado muito mais competitivo. Um exemplo que eu sempre digo para os meus acadêmicos é, além daquilo que você busca aqui dentro, veja o que o mercado lá fora está absorvendo. É isso que nós estamos antenando. Por isso que nós, a cada momento que surgem essas mudanças comportamentais, não só aqui na nossa região, até porque nós, como estávamos falando, Mato Grosso do Sul tem se despontado, está se tornando um celeiro do mundo, não apenas mais no Brasil. A Unigran, ela já tirou essas barreiras, né? Há alguns anos, há cerca de 10 anos, nós também estamos presentes na Europa, no Japão, nos Estados Unidos. Nós somos uma instituição com orgulho de ser sul-mato-grossense, com orgulho de ser do interior do estado, no Mato Grosso do Sul. E isso fez com que nós, com objetivos de entender aquilo que também, longe das nossas raízes, longe daqui do estado, quais seriam essas demandas, trazendo esse comportamento para dentro de um centro universitário e fazendo com que o acadêmico enxergasse essas oportunidades. A gente está falando de uma instituição, a Unigran, que está presente em Três Lagoas já há um bom tempo, já há alguns anos, e que por aqui sempre foi no modelo EAD, o ensino à distância. Que, vou compartilhar aqui com o senhor, uma opinião, assim, bem leiga, mas de que muitas pessoas, antes da pandemia, tinham aí um certo preconceito com o EAD. A pandemia veio, provou para todo mundo que a questão da tecnologia, do à distância, do não presencial, veio para ficar. Que não seria algo temporário ali de pandemia. Novas profissões surgiram em virtude disso também. O senhor avalia que agora, mais do que nunca, caiu por terra esse preconceito, já página virada, não tem porquê ainda um dia imaginar que EAD não é compatível com o ensino presencial. Essa mudança, ela acompanha, inclusive, os perfis etários, esse comportamento das novas gerações. Meu filho já nasceu, basicamente, com um celular, com tecnologias na mão. E essa mudança pedagógica, educacional, transformou, de fato. É porque a mentalidade do passado é imaginarmos que... Vamos pegar um exemplo aqui, né, que a gente sempre é comum. Imaginar que estudo era como o Telecurso 2000. Aquele estudo que você tinha, basicamente, aí na TV, aprendia algo e... Precisava se deslocar até a biblioteca da sua cidade. Exato. E aí a coisa teria que acontecer, né, por mais o esforço seu do que, de fato, competências que a instituição construía. Nós conseguimos ser pioneiros. A nossa instituição, para você ter uma ideia, ela foi a primeira que apostou no ensino à distância na modalidade via internet. Demais instituições, quando começou, elas utilizavam a modalidade de transmissão via satélite. Quando você imaginava o tempo mudando, caía a rede e você não conseguia mais assistir. Então, esses paradigmas do passado, nós trazemos como experiência para que nós conseguimos demandar as necessidades, de fato, do nosso acadêmico do interior. Por quê? Nós somos do interior. Nós sabemos quais são as feridas que existem. Para você ter uma ideia, Tatiana, nós fomos pioneiros nessa grande mudança do perfil, do comportamento do ensino à distância, porque a Unigrã, ela está presente há mais de 15 anos na Europa. E aonde que começou, infelizmente, a pandemia? Aonde que surgiu, de fato? Foi na Europa, na Itália, especificamente. Nossas unidades, nossos povos, eles trouxeram essa demanda. Três meses antes de estourar aqui no Brasil, nós já estávamos preparados para atender. Tanto é que não parou-se o ensino. E essa mudança da modalidade do presencial para o EAD houve, para nós, um comportamento natural. Porque a instituição, ela tem, por cultura, manter a mesma estrutura pedagógica e educacional para o acadêmico. Apenas mudando a modalidade de ensino. Os professores são o mesmo, o material é o mesmo, a estrutura é o mesmo. O diploma é o mesmo, não muda nada. E esse nível de competição do mercado está muito relacionado ao potencial que a instituição oferece para o acadêmico, atrelado à visão que ele tem também das necessidades profissionais dele. Henrique, só puxando o nosso início de papo aqui, com relação ao novo mercado, às novas demandas, os cursos que a Unigrã tem oferecido mais recentemente, em especial, em virtude desse novo mercado. Quais que você destacaria? Eu destaco hoje, uma das profissões que foi bastante relevante e com maior credibilidade, que se credibilizou, já vinha crescendo, é o curso de administração, áreas adjacentes da administração. Hoje o mercado, as empresas, as organizações, elas estão no nível de competição, que elas não estão com mais aquela visão do tato de ter que falhar. A falha, ela pode se tornar algo muito relevante e crucificante para o fator, infelizmente, até mesmo da sua falência. Então, uma das profissões que se destacou, além das áreas de recursos humanos, a relação humana, por mais que a máquina venha substituindo o homem, esse tato, esse elo que nós estamos tendo aqui hoje, esse bate-papo, não aconteceria. Mesmo que nós fizéssemos um trabalho muito bem com toda a estrutura, com todo o equipamento que a tecnologia nos forneça, essa relação humana ainda é importante. E um dos cursos que destacou-se nesse momento foi o curso de relações humanas, como recursos humanos, cursos na área de logística, cursos na área do agronegócio, pois Mato Grosso do Sul já se tornou um celeiro com visão estratégica de rota. Olha só o que está acontecendo nesse momento no nosso estado. Rota bioceânica, ferro-oeste, outras demandas. Três Lagoas recebendo um evento internacional, que é um orgulho saber que hoje Três Lagoas é a região maior produtora de celulose do mundo. Então, esses destaques fez com que profissões vieram ser cada vez mais fortes e a busca por esses profissionais cada vez mais relevantes. O senhor acredita que o pioneirismo é o grande diferencial da Unigrã? De fato, sem sombra de dúvida. O pioneirismo, ele traz para a sociedade um comportamento de idoneidade, de responsabilidade. Educação não é comércio. Esse é o primeiro ponto. Nós tratamos educação como formação. Ensino superior é buscar a qualificação para que você possa atuar no mercado com base, com estrutura operacionalizante. É aquele ditado famoso de falar assim eu sei o que eu estou fazendo. É fazer muito bem aquilo que aprendeu dentro da instituição. Eu digo sempre aos meus acadêmicos trate o seu diploma com orgulho não apenas como um retrato numa parede. E este é um dos grandes gargalos e um dos grandes objetivos nosso como instituição. Uma instituição com 45 anos de tradição começou no interior do estado hoje com dois centros universitários dentro do estado do Mato Grosso do Sul em Dourados, a sede com mais de 10 mil acadêmicos estudando Dourados se tornou uma cidade universitária Campo Grande também com seu destaque do nosso centro universitário. Nós estamos presentes hoje em 23 estados do Brasil em mais de 14 países sendo Estados Unidos, Japão e a Europa. Qual é a instituição de ensino que consegue entrar nos Estados Unidos competindo com grandes instituições de ensino superior? Então nós conseguimos essa credibilidade. Então esse tato, esta visibilidade social da instituição é muito importante assim como você citou. Estou muito orgulhosa de conversar com o senhor, viu? Estou muito feliz de falar com uma pessoa de dentro da Unigran, com todo esse gabarito. Estou até meio trêmula de falar com uma pessoa tão inteligente assim. Henrique, foi um prazer, foi uma alegria te receber aqui em casa. Espero que a gente possa prolongar esse bate-papo fora aqui do nosso estúdio, à noite também na palestra. Espero recebê-lo, estarei por lá. Vai ser, mais uma vez, um grande prazer falar contigo. Eu que agradeço e estamos à disposição. Estamos presentes aqui há mais de 10 anos em Três Lagoas. Já formamos mais de 2 mil profissionais aqui na região e é uma satisfação. Sabemos que estamos aqui fazendo parte dessa evolução, desse crescimento da região. Muito obrigado, obrigado à RCN. Estaremos lá hoje à noite. Com certeza. Então, até logo mais à noite, Henrique. Bom, a casa sua vai ficando por aqui. Deu-me a hora, mas amanhã, se Deus quiser, a partir da 1 da tarde, estarei aqui na sua companhia, viu? Então, se cuida. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Apoio. Estrela Casa Decor.